E aí seus bolinhos de arroz de natal, tudo bom? Fala pra mim, você sabe qual é o tipo ideal do Jay Park? Será que você é o tipo ideal dele? Bora comigo descobrir! Jay Bond é pra mim o Key Idol mais decidido quanto ao seu tipo ideal e ele deixa isso tão claro que ele mesmo disse uma vez que por ele ser americano ele acha bumbum e quadrinhos importantes numa garota mas Jay Park também nota muito o sorriso de uma menina por isso, aquelas garotas bonitas de corpo mas que também tem um sorriso encantador é com certeza o tipo ideal dele Jay Park tem apenas 1,70 de altura e pra vocês terem noção ele é mais baixo que o próprio Jimin isso mesmo, o Jimin do BTS então a garota ideal pra ele não pode passar de 1,69 e é aí que muitas de vocês devem estar chateadas e eu acho até que ele não iria rejeitar pegar uma garota mais alta mas com certeza ele iria querer ser mais alto no namoro, né? Jay é o tipo de cara que vai te paquerar com o olhar algumas vezes antes de chegar em você mas se tem uma coisa que Jay Bond não gosta é de melação sabe aquelas garotas que sentem ciúme de tudo? bom, isso é tudo que ele não quer em uma garota o que ele quer mesmo é uma garota que tem autoestima que confia em si mesma e que acima de tudo não o sufoque porque vamos fazer uma reflexão junto comigo imagine que Jay por algum motivo tenha gostado de você e que vocês tenham começado a namorar já há alguns meses tudo bonitinho, né? só que aí você começa a sentir ciúmes constantes de Jay porque ele é um carinha mais descolado, né? daí você vai ficando cada vez mais grudenta por sentir ciúmes dele ele com certeza vai começar a te achar melosa demais e vai querer se afastar de ti a todo custo e querida, isso não vai dar certo não então resumindo isso aí se você é uma garota com menos de 1,70 que tem o corpo equilibrado que seja carinhosa até um certo ponto e que tem uma confiança em si mesmo é com certeza garota ideal pro Jay Bond então é isso meus bolinhos de arroz eu espero que tenham gostado queria desejar um feliz natal pra vocês e agradecer pelo presente de natal que vocês me deram que é o carinho que vocês tem por mim eu vi que muitas de vocês queriam que eu falasse o tipo ideal do meu Uchi e eu fiquei muito feliz por isso de verdade, vocês não fazem ideia do quanto é legal eu estar aqui falando do meu Uchi eu fiz esse vídeo com muito carinho eu trouxe esse especial de natal mais como um presente pra vocês e mais uma vez desejo um feliz natal a todos vocês e aí Obrigado.